Fala aí galera Chegou pô, é É meu celular aqui, eu tô fazendo um unboxing Também se caso ele der defeito Eu vou tá, esse vídeo vai ser a prova Tipo se ele tiver Se ele vir com algum defeito Aí chegou Eu vou tá desembalando aqui na câmera Não sei se vai tá saindo errado Tá abrindo assim Isso aqui é assim mesmo Como eu disse é um Zenfone 5Z Não sei se tá focando Zenfone 5Z Ó Não sei como é que eu vou tá abrindo ele Tô com medo de rasgar essa porra Né Pronto, vou fazer Aqui ó A caixa A gente não vai exportar muito com plástico Plástico de caixa Quem vai ligar a porra de plástico de caixa Né Aqui vamos ver Eu pedi com 6GB de RAM Né Não posso tá mostrando aqui Mas Como me disseram ele Não sei como é que tira essa porra não Ai É fogo Aqui Vai ser difícil pra tá mostrando tudo Né Aqui o símbolo We love for Aqui vem o A chave né Consigo da ASUS A capinha Eu vou botar nele Né Tá tudo aqui E aqui O tão esperado Zenfone Né Bora ver Ciclos concêntricos Porra Puta que pariu E ele suja Porque é de vidro Suja demais Atrás Pra ver se ele tem bateria Se ele não tiver galera Não Não vem Né Não tem Esse vídeo Praticamente vai ser mesclado Mas Eu preciso gravar ele Né Não sei como é que abre isso Sempre dou uma pausa Pra saber como é que eu abro essa porra Galera Liguei ele aqui Vou tentar mostrar Tô num apertado Medonho aqui Vou tirar O carregador Pra ver se ele liga Ligou Aqui Não sei se dá pra vocês verem Porra que tela linda Vocês tem que ver Eu vou ter que Poxa não Eu tô Podendo por precaução Caso ele descarregue Quando eu ligue Zenfone Ok Ok Tomara Opa Deixa eu só Pronto Galera Ai Tá tudo muito desconfortável aqui Pra Mexer Vou me agitar aqui Pronto Eu vou configurar aqui E eu já volto Aí galera Liguei o meu Zenfone Eu não botei Nenhum game ainda Acabei de ligar Hoje a noite Eu prometo Que vou estar fazendo Uma gameplay de PUBG Ok Falou Só foi isso Minhas primeiras impressões Né O Ele é bacana Tudo em Em vidro Botei a capa dele Foda E foi isso Cadê Eu não sei se ele vai pegar Cadê Pronto Ele é muito rápido Cadê Ó aqui Deixa eu mostrar Quanto ele é rápido Na Aí viu Eu levantei a câmera E já foi Foi isso galera Falou Isso foi um teste Né Um teste não Como é que eu posso dizer Ainda vou estar atualizando O papo coisa Foi isso Falou Valeu Fui galera Tomara que você tenha gostado Do vídeo Né Foi isso Machado tem Antes de eu Rizar Logo Machado tem vídeo É Vou Vou estar fazendo Tudo para estar mostrando Aqui Tudo Tudo de novo Que tem que ter nele Foi isso Falou Tchau Tchau